Com o aumento das inovações tecnológicas, é conhecida também a grande demanda profissionais dessa área. A busca por pessoas capacitadas a lidar com soluções inovadoras, com habilidades avançadas em programação, banco de dados, redes de computadores, inteligência artificial, gestão e demais áreas relacionadas à tecnologia é cada dia mais uma caça ao tesouro. Há poucos perfis habilitados disponíveis no mercado de trabalho. O curso de Sistemas de Informação da Gran Faculdade forma bachareis capazes de desenvolver e aplicar tecnologias para resolver problemas complexos em diferentes áreas. São profissionais responsáveis por projetar, desenvolver e implementar sistemas de hardware e software, além de trabalhar e liderar equipes multidisciplinares. É uma carreira abrangente, possibilitando trabalhar em áreas relacionadas ao desenvolvimento de sistemas, segurança da informação, inteligência de negócios, análise de dados e criação de soluções. O GRAM, que é referência em tecnologia, oferece aulas dinâmicas, comunidade de estudos, projetos de portfólio, conexões com grandes empresas, maratonas, hackathons, além de foco sempre em inovação, responsabilidade e ética. O formado em Sistemas de Informação será habilitado para participar de certames em todas as esferas da administração pública, visto que a maioria dos concursos públicos há bem vagas em seus editais para a TI. No setor privado, o déficit é crescente, então a busca por profissionais também é imensa. Sistemas de Informação é um curso dinâmico, completo, que possui interdisciplinaridade com várias áreas da tecnologia da informação. Capacito profissional há um leque grande de oportunidades. Conheça mais sobre o curso Sistema de Informação da GRAM Faculdade.